Daniel Radcliffe fala pra um jornal que quase foi o Peter Parker. Vamos saber mais detalhes? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final, se inscreve no canal. E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Outra notícia extraordinária acaba de chegar pra mim, de Daniel Radcliffe, que de Harry Potter quase pulou para Peter Parker. É, uma coisa que eu não ia aprovar e já já eu digo porquê. Vê só o que ele falou. Eu adoraria ter sido o Homem-Aranha, mas essa oportunidade acabou escapando. E eu estou muito feliz de Tom Holland no papel. Ele é fantástico. E ainda disse mais, eu acho que seria bacana, porque obviamente todo garoto sonha em ser o Homem-Aranha. Mas acho também que seria um problema para mim, porque não quero assinar mais uma franquia que seja sete ou oito filmes. Entende? Cara, tudo bem, ele não queria não conseguir o papel, porque não queria uma franquia longa, ou porque acharam ele muito velho para o papel, ou alguma coisa do tipo. Só que eu acho que não funcionaria, porque ele ainda tem a imagem muito ligada à do Harry Potter. Então eu adorei ter sido o Tom Holland, um menino que está desempenhando o papel muito bem, e que é um rosto que ainda não tinha sido ligado a nenhum outro grande papel anteriormente. Ia ser muito próximo aí Daniel Radcliffe do Harry Potter para um Peter Parker. Concordam ou não? Diz aí nos comentários, curte, compartilha, se inscreve, clica no sininho para receber notificação de quando tiver vídeo novo. Até a próxima e tchau!